Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, minha saudação a você que já é nosso fiel seguidor aqui do canal. E para você que está chegando agora e ainda não está inscrito no canal, meu convite para que você se inscreva agora. Esse é um canal de comércio exterior e eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, tá certo? Esse vídeo pessoal é para falar a respeito da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Da qual eu faço parte, sou um dos diretores. Nossa Câmara participou essa semana da Feira do Empreendedor do SEBRAE, da edição 2022, que aconteceu aqui em São Paulo, no São Paulo Expo, de 7 a 11 de outubro deste ano. E nós tivemos a felicidade de nos reunir com o presidente do SEBRAE São Paulo, o seu Tirson Meirelles, que eu já agradeço e mando um forte abraço para ele. E você vai assistir agora, tá certo? Uma entrevista que nós fizemos com ele, uma palavra do seu Tirson, do nosso presidente Márcio Barbado e do nosso vice-presidente José Camargo. Tá certo? Logo após a vinheta você vai assistir essa palavra, porque nós teremos em 2023 atividades, iniciativas empresariais para o fomento do comércio exterior em parceria com o SEBRAE. E é isso que você vai assistir. Então, fica no vídeo. Até o final. Bom, pessoal, nós aqui da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, estamos hoje na Feira do Empreendedor do SEBRAE, com uma honra muito grande. Estamos ao lado do presidente do SEBRAE, São Paulo, o seu Tirson, do lado do nosso presidente aqui, Márcio Barbado. Então, vocês já acompanham o nosso canal, vocês sabem que eu sou o cara do grupo. E vamos aproveitar esse momento que estamos discutindo aqui com o presidente Tirson, várias ideias para ajudar vocês. Pertence a nossa grande região, o RBC de Campinas, projetos de exportação para que você possa realmente exportar mais e melhor. Presidente, o que a gente pode dizer que é oportunidade? O que a gente nos espera em 2023 e nos próximos anos? E o SEBRAE vai colocar à disposição dos empreendedores da nossa região? Pessoal, olha que legal. Recebemos o cara do Marco aqui, na maior feira de empreendedorismo do mundo. Isso é fantástico. Nós estamos hoje, com essa feira, interligados no mundo inteiro. E nós estávamos falando com a Câmara Exterior de Campinas e também da região, a importância da exportação. Preparar você, pequeno, ou médico, ou comerciante, ou aquele que você é um empresário e quer exportar, aonde nós faríamos uma parceria para que nós possamos criar esse ambiente, prepará-lo para isso, para que depois nós pudéssemos ir para o exterior e fazer as rodadas de negócio, para que nós possamos apresentar o seu produto, que é valoroso, o seu produto que tem vocação, que é um produto que você faz com muito amor. E aí nós fomos conquistar o quê? O mercado internacional com valor agrediado e trazer emprego e regra para o nosso país. Maravilha, né? Presidente, é uma grande honra isso. O seu nome é uma honra, uma honra muito grande que a gente está aqui hoje, naquilo que é o projeto de arquivo. O SEBRAE, a direção SEBRAE, já é uma instituição conceituada na área de desenvolvimento. Um grego, um grego, fazendo grandes trabalhos, produzindo um movimento econômico no nosso país. E eu quero que você conte com a nossa Câmara para a gente aprimorar cada vez mais isso. Com certeza, a Câmara Exterior de Campinas e de Região tem um encontro no trabalho da Trente SEBRAE, onde nós já estamos levando, inclusive, vários empresários esse ano para fazer essas rodadas de negócio. Uma parceria com vocês, sem dúvida nenhuma, facilitará mais ainda para que nós possamos fazer esse trabalho. Espero aí que, nas próximas reuniões que nós tivermos, a gente possa culminar com ele, para que esse objetivo seja concretizado. Obrigado pela visita aqui na FIRA. Obrigado por isso, presidente. Obrigado. E, pessoal, aqui no link que você vê aqui abaixo, no campo de comentários, tem a conexão para que você se inscreva, receba mais informações. Se inscreva, acompanhe o nosso canal e nos vemos em breve nas missões que nós vamos organizar com a ajuda do SEBRAE. Eu não poderia deixar, meu irmão Fribertão, o Neca Marco, que está aqui conosco, abrilhantando todo esse processo. É uma equipe, é uma equipe que todo mundo pensando no foco do nosso empreendedor. Você produz e nós agregamos valor e vendemos o seu produto lá fora. Parabéns com vocês. Convida, convida aí. Parabéns ao SEBRAE pela organização dessa feira, que realmente eu fiquei abismado aqui, entender que o cidadão pode chegar aqui com RG e sair com a mim. Parabéns ao SEBRAE. Parabéns. Nos vemos, pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Você viu a palavra do presidente do SEBRAE São Paulo, o seu Tirson, tá certo? E fica aqui o convite para que você se inscreva, tá certo? Na Câmara de Comércio Exterior. Acompanhe, siga a nossa Câmara. É só você entrar no website que você está vendo aqui, o link aqui embaixo, e também está no campo de comentários desse vídeo. Acompanhe nossa Câmara e também seja um associado, tá certo? Da cccir.org.br. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos!